Música Ajudar as pessoas nos momentos de maior dificuldade. Essa é a missão dos capelãs, que foram homenageados no plenário da Alerj pela deputada Tia Ju. Em corporações como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, esse trabalho é essencial para dar amparo aos profissionais que lidam com situações difíceis todos os dias. Eu particularmente vim da tropa, antes fui combatente. Então na minha função como capelão, especificamente na Polícia Militar, eu vejo como uma oportunidade de orientar uma tropa por caminhos por onde eu passei. É possível que o capelão, e é necessário que o capelão tenha uma abordagem que dê ao policial a capacidade de superar o dia a dia, as suas dificuldades, através de palavras de conforto, de incentivo, ética. Inclusive somos professores, os capelãs, da aula de ética na Polícia Militar. A ideia é fortalecer o moral e o espiritual do policial. A nossa missão de capelão é muito nobre, porque somos ministros da palavra, da palavra de Deus, que gera vida, que conforta, que congrega também como uma família, a família militar. Portanto, eu penso que é uma função muito nobre. Após a Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que esse apoio do capelão militar e capelão civil foi importantíssimo. Ou seja, além de trazer não somente educação, trabalho, para o sistema penal, traz também um amor, uma sensibilidade em pessoas, naquele que tem o amor de verdade. A presidente da Ordem dos Capelãs do Brasil ressaltou o aumento no número de suicídios no país e o apoio que os capelãs dão a pessoas que enfrentam problemas como a depressão. Um dado que não tem é que está tendo muito suicídio entre jovens de 10 a 18 anos. Como capelãs, como nós que somos capelãs, essa é a nossa missão, a levar amparo, amor, conforto. E este evento, para nós, é super importante, porque as pessoas, às vezes, não têm noção de que tem o capelão ao seu lado, que pode contar por alguém que é isento. É isento de religião, é isento, na verdade, de uma profissão. Ele é isento, ele não é da família, as pessoas podem se abrir mais. E nós precisamos que as pessoas entendam que nós estamos aqui para estar ao lado delas. A deputada Tia Ju, que comandou a solenidade em homenagem ao dia do capelão, destacou a importância do evento para dar visibilidade ao ofício. É de suma importância estar sempre homenageando aqueles que têm a mão estendida, a mão amiga para todos, que no momento de dificuldade, no momento de dor, têm um amparo com a palavra de carinho, de conforto e uma orientação espiritual. É esse o papel do capelão. O capelão é aquele que cuida das pessoas exatamente nos momentos de perda e de dor. Seja no leito do hospital, seja no momento que perde um familiar, nos seus momentos fúnebres e também nas escolas. Hoje nós temos visto um alto índice de crianças, adolescentes, se automutilando, cometendo suicídios. E aí a gente entra com um conselho, com uma mão acolhedora, com um consolo e um conforto que tanta sociedade precisa.